Vou atravessar você de um lado pro outro, satanás sem rabo. Não se eu te pegar primeiro, pior. Ai, não ouvi você chegando, seu Tibete. Se fosse uma cobra, você tava na água. Eu deveria pegar sua Maria. Embora enquanto é tempo, arsino. Ai, dá não. É muito serviço pra eu fazer pro aqui ainda. Vai guardar essas agaias aí antes que o patrão te veja com ela. Se eu soubesse onde ela tava, tava comigo já fazia, era tempo. Quem é que pegou esse aí pra você? A Duvinha. Seu Zé Leôncio vai ver que essas agaias não. Quem vai ver é só o bucho do Tenório somente. Seu Zé Leôncio, ó, doutor entrou em contato aqui com o escritório mais cedo. Está preocupado com a sua saúde, viu? Avisa ele que quando eu voltar aí eu faço o rédio do exame, tá bom? Diz pra ele não se preocupar não, que eu nunca me senti tão bem ali. Tá bom, então por que fugiu da consulta? Jacho, quem é que tá fugindo da consulta? Eu tinha esse negócio pra resolver. Ó, vamos encerrar esse assunto? Não se fala mais nisso, tá bom? Agora acabou. Tá certo, a vida é sua. Mas nós aqui é que estamos preocupados com o senhor, né? Já filou a minha escuta falando uma coisa dessa. O véio do rio é pai do Zé Leôncio, é. Ah, você, Juventino, insiste nisso, mas eu sou que nem o Zé, só acredito o Veno. Posso lhe contar uma coisa? Uma coisa que o véio disse, mas o que você não pode contar pra ninguém. Pode? Você vai guardar por seco as palavras. Guardo, guardo, ó. Guardo, fala. Eu só vou lhe dizer, caso que você já deve te saber. Fala, Ju. O véio contou que o seu Tadeu não é neto do véio. É só o Juventino que usa o Zé Luca, que são o sangue dos Leôncio. O que você tá me dizendo? Tô dizendo o que o véio disse. Ele disse que o meu Tadeu não é filho do Zé. Disse. Disse, mas ele disse com as bondagens, não foi com os ódios, não. Não foi. Eu não sou o senhor do Pantaná. Você, Karma. Karma. Ninguém vai te saber. Ninguém é de saber, só nós sabe. Você sabe? Eu não contei pra ninguém, eu não contei pro Juventino. Eu não contei. Eu contei pra você, pra você acreditar que o véio existe. Maria! Oi! Maria, corre aqui, criatura! Vem cá! Vem cá, vem cá! O que que é isso? Ó, filha. Vem lá. Ô, Marcela. A gente achou que você já tava longe daqui há muito tempo. Não. Não tava, não. Ela tava esperando a notícia da filha dela. Aconteceu alguma coisa com a Guta, foi... eu não... não fui. Eu. Eu, quem foi? Paz, meu Deus. Paz, meu Deus. Assista hoje ao capítulo inédito.